Eu sou muito transparente, às vezes excessivamente transparente. E, então, eu acho que se eu... Isso me dizem os astrólogos com que eu já me consultei. Se eu vendesse batatas, eu seria uma vendedora de batata popular. Famosa, porque é batata, porque ela fala, entendeu? Assim, eu sou... Eu acho que é normal viver em público. Eu puxo o papo no elevador, eu brinco que eu falo que eu tenho uma timidez convexa também. Uma timidez convexa, que é o quê? É aquela... Eu acho que eu também tenho, que é aquela coisa de... Focupar o espaço. E pra lutar com a timidez, é isso? É, a defesa é o ataque. A maioria das timidezes é a côncava. O pessoal fica ali. Eu acho isso chiquérrimo, quem tem coragem de ter vergonha. Eu nem tenho coragem de ter vergonha. Eu faço qualquer coisa, bato um bolo, um sapateado, tiro a roupa, conto uma poesia, conto uma piada. Acho muito chique quem para a sua frente fala... Ah, eu também. Eu também, Marisa. Eu queria tanto ser tímida.